Bom, é uma alegria estar aqui no MASP, um museu que abre as portas para uma parceria com a nossa Universidade Federal de São Paulo. Eu fico muito contente porque nós estamos iniciando um curso de bacharelado em História da Arte, porque ele também é um curso que tem poucos anos, então estamos iniciando essa área no país. E no curso de bacharelado, graduação em História da Arte, eu sou professora de História da Fotografia e tenho também algumas disciplinas eletivas, que é o caso da disciplina de Arte e Literatura na América Latina e no Caribe no século XX, e também diálogos entre Oriente e Ocidente. Então, o meu interesse pelo trabalho do artista Leon Ferrari vem de algum tempo, exatamente porque eu acho que converge para essas questões que eu venho tratando, tanto no curso de graduação, bem como no curso de pós-graduação, onde eu trabalho, entre outras disciplinas ligadas à fotografia, na contemporaneidade, a disciplina de teorias e métodos da pesquisa em História da Arte. Nós também estamos iniciando com uma pós-graduação a nível de mestrado e daqui a dois anos, eu espero, doutorado também, num programa novo de pós-graduação em História da Arte. E, nesse sentido, eu acho que o artista, o Leon Ferrari, é um artista exemplar, é um artista que eu tenho muito respeito pela coerência do seu trabalho e tenho também muita admiração e acho que é uma responsabilidade grande estar aqui falando hoje sobre o trabalho dele. Bom, eu fiz um roteiro para essa minha fala. Eu tenho a intenção de trabalhar algumas imagens especificamente, alguma produção do artista em São Paulo, mas a minha intenção é apresentar também um histórico linkando o processo de criação do artista com as obras que ele vai realizar aqui em São Paulo. São Paulo foi um lugar onde ele teve uma produção experimental e nós entendemos que a arte experimental é aquela que mais inventa do que segue técnicas e preceitos da tradição clássica na arte. E, nesse sentido, também acho que o artista é ousado, é exemplar nesse sentido. O Leon Ferrari é um artista que optou por uma linguagem política na arte. Então, ele tinha um trabalho de estudo também formal, acho que como a pesquisadora, grande pesquisadora da obra dele, André Junta, coloca, é uma beleza perturbadora, porque é um trabalho que a gente consegue identificar uma dedicação estética, um trabalho que tem, enfim, um certo preciosismo, porque as imagens são, sim, imagens bonitas, mas são perturbadoras exatamente por causa da densidade crítica. É bom lembrar que o Leon Ferrari também se dedicava à escrita e ele tem um livro muito importante chamado Prosa Política. Esse livro foi publicado pela editora Siglo XXI e está esgotado, mas é, entre outros livros que ele publicou, um trabalho bem importante para a gente entender as proposições do nosso artista. Bom, vou iniciar aqui. Vocês estão enxergando bem essa imagem? Está tudo certo? Bom, Leon Ferrari em São Paulo. O artista Leon Ferrari, que nasceu em 1920, viveu em São Paulo entre os anos de 1976 e 1991, quando se sentiu obrigado a sair do seu país de origem devido principalmente às perseguições que se sucederam durante o acirramento da ditadura militar e civil do general Ongonia na Argentina. Inicialmente, chegando ao Brasil, mantém uma residência com sua família no litoral paulista, em São Vicente, para depois se estabelecer na capital com seu ateliê, que, inclusive, era aqui perto, na Avenida, na Rua Lameda Lorena, o ateliê dele. Onde ele dará continuidade à produção que ele vinha desenvolvendo em Buenos Aires, em Rosário e Buenos Aires, que foram os dois lugares que ele morou. Apesar da ditadura no Brasil, Ferrari sentiu-se muito bem recebido em São Paulo, e ambientado nessa América do Sul, afirmando, São Paulo é o melhor lugar para se exilar. Pode ser considerado um artista neodadaísta dos anos 60 e 70, pois tinha como principais referências para a sua arte crítica aqueles artistas editores, produtores da fotomontagem política, como Jorge Gross. E aqui cabe lembrar que o Jorge Gross tinha um livro de artista, tem um livro de artista, nos deixou um legado muito importante, chamado Etiomo, de desenhos eróticos. E John Hartfield, John Hartfield, pai da fotomontagem, que, enfim, foi aluno do Gross e que desempenhou uma arte política, bem política, no momento dadaísta em Berlim, e empenhada em combater a ascensão do Estado totalitário nazista, evidenciando uma perspectiva ácida do mundo, segundo ele, ao lançar mão de um realismo fotográfico para as suas imagens. Em um sentido geral, a produção de Ferrari se encontra estreitamente ligada à vanguarda histórica, porém com uma diferença. Aí eu acho importante destacar que o Ferrari manteve um vínculo muito estreito em São Paulo, como a gente pode verificar, no grande número dos trabalhos que nós temos aqui no acervo do MASP, mas não só no MASP. Ele deixou uma produção, e a produção dele está presente também na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Museu da Arte Brasileira, na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Museu de Arte Contemporânea da USP. Nós temos no MASP um grande número de obras dele, segundo a curadora da exposição que está aqui, nesse momento, a Julieta Gonzalez, são mais de 80 trabalhos. Então, todos esses museus incentivaram os experimentalismos a partir dos anos 70. No final dos anos 70, quando se dá a distensão do regime ditatorial no Brasil. Então, a diferença que eu pontuo entre a vanguarda histórica e a neo-vanguarda dos anos 60 e 70 é que, no caso especificamente do Ferrari, ele não combatia as instituições, mesmo porque as instituições museológicas na América Latina, elas são bem mais recentes e novas em relação às instituições museológicas da Europa, dos Estados Unidos. Então, havia um desejo, sim, de concretizar um projeto de modernidade no Brasil, através dessas instituições. E nós temos, à frente dessas instituições, no final dos anos 70, uma direção que estimula, uma direção, vamos dizer, progressista que quer efetivar esses espaços como espaços também de uma liberdade de linguagem. Então, direções que são atuantes a partir do final dos anos 70 para abrir, enfim, o espectro de atuação dos artistas e dos pesquisadores dentro dessas instituições. E a diferença em relação às vanguardas históricas é que as vanguardas, no momento, assim, da primeira, antes da Primeira Guerra Mundial, de 1916 até, principalmente, 1933, quando se dá, efetivamente, a ascensão de um Estado totalitário, um Estado que mata, na Europa, então, os artistas combatiam fortemente as instituições. Eles vão se integrar às instituições com a política cultural da era Kennedy, nos Estados Unidos, onde surgem muitos museus, e aí as vanguardas vão fazer parte desses acervos, e, em parte, inclusive, vão ser neutralizadas politicamente, porque elas não vão mais surtir o efeito de choque, o impacto dos anos em que elas surgiram. Então, a sua relação com o neodadaísmo durante a Guerra Fria, ou o pop, a pop arte da costa oeste dos Estados Unidos, através das montagens de Ed King Holtz, como o Deportable War Memorial, realizado, memorial de guerra, de guerra, realizado em 1968, contra a guerra do Vietnã, pode ser visto como uma influência na obra de Ferrari, e a gente pode reconhecer muitas das características centrais desses trabalhos artísticos do século XX em Ferrari. Essas características centrais são, principalmente, o humor. Então, a gente vai ver que os trabalhos do Ferrari, eles são sempre ambíguos, tendendo ao sarcasmo, por vezes, à ironia, e, como influência desse trabalho da pop, da costa oeste dos Estados Unidos, do Ed King Holtz, a gente tem o kit aparecendo nos últimos trabalhos dele, principalmente nos objetos, onde ele mistura muito materiais, o plástico, por exemplo, com penas de aves coloridas, com um artificialismo bastante exagerado, inclusive. Ele iniciou no mundo das artes como um escultor moderno, utilizando argila branca, gesso, cimento, para insinuar corpos em formas lisas e delicadas, que parecem vivas ou ondulantes. Em 1961, ele passa a trabalhar com a madeira e fazer também as esculturas de arame. O MASP possui em seu acervo esse relevo de madeira dos primeiros anos da produção de artista, de 1961, e é o trabalho mais antigo do Ferrari aqui entre os acervos que possuem a produção dele. Nestes trabalhos escultóricos, podemos observar a sensualidade dos objetos entalhados na madeira como se pedissem para ser tocados. Em madeira, também destacamos sua homenagem ao poeta revolucionário Garcia Lorca, que é aquele pequeno da direita lá. Deixa eu mostrar por aqui. Esse aqui. Entalhado em pau santo e dois grandes troncos de madeira. Então, eu acho que é importante também destacar essa relação dele com a literatura. O Leão Ferrari, ele estudou, acho que cabe também ressaltar que ele estudou engenharia na Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais da Universidade de Buenos Aires para colaborar com o seu pai, Augusto César Ferrari, arquiteto, pintor e fotógrafo italiano, que veio para a Argentina em 1915. E lá ele construiu e decorou igrejas. Reformou a igreja de São Miguel, São Miguel, em Buenos Aires. E para ela ele pintou 120 quadros e construiu também uma série de igrejas em Córdoba. Se destaca a Catedral dos Franciscanos, conhecida como Catedral dos Capuchinhos. Ferrari, que quando criança ajudava o seu pai com os tijolos, ele passou a fazer os cálculos e assinar as plantas das suas obras. Na Argentina, ele começa a expor suas esculturas em arame. Então, ele vai usar também, a partir do início dos anos 60, fios de aço inoxidável, cobre, prata, bronze, ouro, paládio e tântalo. Ele, nesse sentido, trabalha com uma fina arquitetura inspirada na escultura surrealista Jean-Pierre Dupré. Explorando a relação entre o desenho e o espaço vazio, Pomba, que é o nome desse trabalho, onde a gente pode perceber essa relação com o desenho. E também ele tem um outro trabalho dessa série, que eu não consegui a imagem, chamado A um longo lagarto verde, que é o título de um poema sobre Cuba de Nicolas Guillen. Essas esculturas, elas ficavam penduradas, vamos dizer assim, como móbiles, a gente pode pensar até no Calder. nessas estruturas. Assim como Gagarin, que é uma outra escultura dele, que também ficava pendurada, que evoca a relação dele com o construtivismo russo, especialmente o produtivismo revolucionário de Alexan Hotchenko. Na Galeria Galetéia, em Buenos Aires, na ocasião de sua exposição em 61, ele vai conhecer o poeta Rafael Albert, com quem publica Escritos em Elayne. Escritos no Ar. Um livro que eles fazem em colaboração. Em 62, começa a sua série de desenhos escritos em primeiras composições, nas suas primeiras composições musicais, identificados com o taxismo caligráfico de Jorge Matil. E nesta curta estadia, também em Milão, que é onde ele conhece os historiadores Argan e Gilo Dorfles, ele começa a expor esses desenhos chamados desenhos escritos. Em 63, ele vem pela primeira vez a São Paulo, em uma primeira estadia, para visitar a Bienal de São Paulo, a Bienal Internacional de São Paulo. E, nesse mesmo ano, ele registra alguns trabalhos escritos importantes, como o Carta a um General, que é uma série de trabalhos escritos, chamados Carta a um General, e também um quadro escrito de 64. Esse é um livro de artista que ele desenha, vamos dizer assim, as suas composições musicais a partir de 62. Esse seria o quadro escrito onde nós podemos observar todo o espaço da folha tomado por uma escrita. Esse quadro é muito interessante porque ele descreve o que ele faria se ele soubesse pintar. E, nessa época, ele também vai desenvolver uma série de escrituras que ele vai chamar de escrituras deformadas para diferenciar daqueles desenhos escritos onde tem uma relação grande com a musicalidade, como é o caso daquele livro de artista. É uma obra que, como aponta o artista uruguaio Luiz Kamitzer, antecede a arte conceitual linguística de Josef Kossuth. São deste ano também as primeiras apropriações de imagens fotográficas. E aí eu destaco algumas imagens de mãos que ele fotografou de virgens do século XIV e XV. Enfim, retira da história da arte. E outras mãos também que ele empregava recortadas do Correio da Unesco, das publicações do Correio da Unesco, para fazer algumas reflexões que conseguem deter bastante o nosso olhar de observador. Como vocês podem perceber, é quase uma linguagem, é praticamente uma linguagem de signos, uma linguagem muito utilizada como libras, a gente poderia falar, libras. Acho, de alguma forma, que tem esse interesse dele, existe, porque ele também teve um problema triste na família com a filha Maria Lu, que teve uma meningite tuberculosa e não tinha como se curar essa doença em Buenos Aires. Então, ele teve que viajar para a Itália com a menina, porque ele conseguiu um hospital pediátrico lá para interná-la. E foi para a Florença com ela, passar uma temporada para fazer o tratamento, mas a menina, ela foi, aos poucos, perdendo a fala, porque ficou surda, ela teve um problema de intoxicação com a medicação e foi perdendo, aos poucos, a fala. A dona Alicia, esposa do Leão Ferrari, ela chega a escrever um livro em que ela conta a experiência com uma criança surda. Então, eu acho que eles, para ajudar, tenho certeza que eles se interessaram muito tanto pela questão da linguagem de mãos como a linguagem escrita. Inclusive, eles faziam, é mencionado nas memórias do Ferrari, eles faziam umas listas de palavras que ela conseguia no começo, quando ela foi perdendo a voz, de repente, eles perceberam que algumas, mesmo sem escutar algumas palavras, ela conseguia pronunciar perfeitamente. E aí, eles foram anotando essas palavras. Isso também levou o Ferrari para a escrita, para pensar a relação das palavras com o seu significado. Bom, dessa série Mãos, nós temos também esse quadro que também remete de certa forma os aramados, porque as mãos ficam entre essas linhas, né, saturadas. Depois, outro quadro aqui que também elas parecem um tanto escondidas, né, como se quisessem sair daquela emaranhada. Bom, ao chegar no Brasil, retoma a execução de suas pequenas torres ou catedrais. Catedrais, o escritor Teixeira Coelho, inclusive, que foi diretor desse museu, ele tem um livro muito importante que eu super recomendo a leitura, se chama História Natural da Ditadura. Esse livro tem um capítulo sobre a passagem, a relação dele com o Leão Ferrari, ele tinha uma amizade com o artista, e ele também aborda o trabalho do Augusto Ferrari, o pai do artista, né. E o Teixeira Coelho, ele gosta de chamar essas estruturas de arame de catedrais. Porque o Ferrari, ele ele dizia que essas estruturas de arame deveriam funcionar como armadilhas para os generais. Então, ele tem algumas que ele coloca o título assim, Jaula para um General, entre outros títulos assim. Aqui é o ateliê dele, em São Paulo, em 82, onde a gente pode ver essas esculturas de arame. Aqui uma foto do artista trabalhando nessas esculturas que são minuciosas. O começo ele começa a trabalhar para montar, como aquele pássaro que eu mostrei inicialmente, ele começa a trabalhar com cola, mas logo depois ele vai para a solda, para fixar mais e dar estrutura para esses trabalhos. Aqui a gente tem uma escultura que está aqui no acervo do museu, do MASP, de aço inoxidável e essa, por exemplo, em forma de catedral que lembra uma catedral gótica por causa das torres elevadas, dos pinatos, enfim, ela tem, ela pertence ao acervo de arte da FAAP, da Fundação Álvares, Armando Álvares Penteado no Museu da Arte Brasileira. Então, desde 1961, como eu evidenciei até na escultura de madeira que ele faz uma homenagem ao García Lorca, ao poeta García Lorca, a gente percebe uma relação do artista com a literatura, e essa relação ela é mais evidenciada a uma dedicação à linguagem poética, a identificação com a linguagem poética e também à escrita de textos. Nessa época de São Paulo, ele faz esse trabalho que é muito conhecido, que está aqui na exposição, que é Autopista Del Sur, que é um trabalho que foi realizado em 81 em São Paulo e que também é o título de um conto do escritor argentino Julio Cortázza do livro Todos los Fuegos el Fuego, Todos os Fogos o Fogo, com quem o Ferrari mantinha contato e dialogava. Enfim, quando ele recebia alguma crítica que ele não suportava em relação ao trabalho, que ele achava que não condizia com o que ele estava fazendo, ele ia para a imprensa reivindicar um direito de resposta à crítica. E aí ele foi também escrevendo, desenvolvendo um trabalho de cartas escritas. Ele também trocou muitas cartas com o Albert, trocou cartas com o Cortázza e, quando davam essas polêmicas, o Cortázza sempre escrevia para ele falando da situação da Argentina, que era inacreditável, como que ainda existiam esse tipo de crítica às artes, que não entendiam os trabalhos. Enfim, o Leon Ferrari, inclusive, tem uma peça teatral que a Rolieta Gonçalves cita no catálogo dessa exposição, o Leon Ferrari entre ditaduras, que é Palavras Alheias. Palavras Alheias é um texto teatral que ele escreveu em 67. e ele enviou esse texto para o Cortázza ler e emitiu uma opinião sobre o que ele achava da proposta da peça. Ele conseguiu realizar esse trabalho primeiro em Londres, num laboratório, num lugar de apresentação que funcionava como um laboratório de arte, de arte experimental, e depois ele apresentou na Argentina. Bom, A Autopista Del Sul é um conto do Cortázza em que a gente pode ver como as pessoas dentro desses carrinhos, diante, no meio de um engarrafamento, se comportam, o que elas conversam, o que elas falam, a situação, enfim, desconfortável de estar dentro de um carro que, enfim, pode andar a 120 km por hora e a passos de camelo. Então, o conto trata disso. Aqui, esse trabalho parece sempre que vai do nada para o lugar nenhum, porque os carros estão sempre andando em círculos. Dentro dessa poética, Ferrari interessou-se muitíssimo pela dinâmica dos habitantes, pelo sistema de serviços em São Paulo, cuja potencialidade é praticamente limitada, nos levando a uma rede invisível de ligação e comunicação, pela vida cultural eletrizante e pelas condições demográficas, produtivas, sanitárias, tecnológicas dos agregados sociais, assim como as contradições de um cenário de progresso frente à crise econômica e aquelas estruturas de seus desenvolvimentos previsíveis. Sua obra gráfica considero dialética porque tem um componente histórico e o componente histórico devemos considerar nele as situações sociais dentro da dupla perspectiva passado e futuro e tem enfim componentes de conteúdos éticos e estéticos porque termina sempre em uma abordagem dialética ao evidenciar os antagonismos e contradições do sistema racionalista do urbanismo dentro de uma concepção tecnocrática das subdivisões e hierarquias na construção dos espaços de convívio através de suas estruturas organizadas. Estamos com Ferrari no limiar de uma estética do acontecimento urbano porque onde quer que aconteça acontecerá sempre nos espaços públicos e privados da cidade. Passarela também dentro dessa visão mais crítica e caótica do espaço físico urbano o trânsito na cidade e cidade onde a gente pode ver essa planta baixa essa espécie de grade que ele desenvolve. Essas grades para falar para tematizar a cidade elas fazem parte de uma série que é intitulada Arquitetura da Loucura. é uma série realizada aqui em São Paulo entre os anos de 1977 e 1983 e quer dizer da consciência da imperfeição e da fraqueza do ser biopsíquico em comparação com a escala organizacional tecnocrática da cidade em expansão. do furor do ritmo automático das massas urbanas dos homens agindo como máquinas automáticas o que significa uma perda do juízo. Uma escala de super realidade que torna-se surreal quando os homens admitem que o comando inconsciente é a melhor parte de si na inevitável luta pela sobrevivência. Ferrari parece nos lembrar de que a cidade não se tivesse tornado a megalópole industrial se não tivesse tido o desenvolvimento que teve na época industrial da sociedade de consumo que já está em nossa experiência cotidiana as filosofias da angústia existencial e da alienação teriam bem pouco sentido e não seriam como no entanto são a interpretação de uma condição objetiva da existência humana da qual não podemos ignorar e com relação a qual não se pode deixar de tomar uma posição então dessa arquitetura da loucura nós temos aqui na exposição também na coleção do MASP projeto planta duas ruas e essa grande enfim heliogravura que se chama rua ela chega a ter quase três metros de largura né e é praticamente um mural então de outro modo a heliogravura rua apresenta a dinâmica urbana e sua horizontalidade ao evidenciar que a cidade é concebida infinitamente grande mas o infinitamente grande para a massa corresponde ao infinitamente pequeno mínimo para o indivíduo Ferrari talvez nos mostre que há um indício muito mais preocupante os projetistas da cidade futurista e do ufanismo que se propaga especialmente depois do golpe militar no Brasil parecem ter horror ao plano ao nível natural do terreno aquele que sempre foi concebido como o plano da terra da vida a cidade do futuro precipita-se das entranhas da terra ou eleva-se às alturas vertiginosas suspensa e como que tramada no ar Ferrari nos lembra porém que o plano o nível do terreno sempre teve uma importância fundamental na concepção humana do espaço é o que distingue e ao mesmo tempo põe em relação o que está em cima com o que está embaixo a vida e seus motivos profundos é claro que a eliminação do plano esvazia de qualquer significado o que chamamos de horizonte e que não é mais que a linha que delimita circularmente toda a volta do plano colocando-no no centro ou mais exatamente a linha que designava quando do plano se vê ou se intui que pode se desenvolver a partir de qualquer ponto dela e será sempre central razão pela qual o indivíduo na massa é sempre periferia e centro ao mesmo tempo as ruas como ambientes não admitem evidentemente nenhuma determinação racional ou geométrica pois se concretiza como espaço em um conjunto de relações e interações entre realidade psicológica e realidade física o ambiente pode ser condicionado mas não estruturado e projetado Ferrari nos faz analisar o significado psicológico do ambiente urbano e mais exatamente o que o compõe sua interpretação da realidade de fato da cidade é para nós ainda mais atraente pela sua ambiguidade em alguns trabalhos como Menina no Bosque mas em relação a esse aqui eu gostaria que vocês depois na exposição observassem de perto esses quadros que ele mostra que não existe uma possibilidade de planejamento racional para esse espaço e me lembra muito ruas como a 25 de março o trânsito os transeúntios vamos dizer aquela questão das pessoas sempre se apropriando do espaço modificando mesmo conforme as suas existências suas exigências de existência é interessante também observar que naqueles nesse trabalho rua nós vamos perceber outros elementos que já estão presentes no trabalho planta no trabalho cidade no trabalho projeto nas gravuras intituladas da série intitulada homens enfim o que eu digo que é um trabalho de exceção nesse sentido mas eu queria também chamar atenção para a relação dele com talvez com um trabalho bastante anterior do Leon Ferrari ele tem uma experiência no final dos anos 50 entre 58 e 59 com o cinema numa estadia quando ele vai morar em Roma que ele vai fazer esculturas de argila branca vai permanecer um tempo por lá ele vai encontrar e conhecer um cineasta o Fernando Birri e no retorno a Buenos Aires ele também vai se identificar muito com os artistas da gráfica popular que é o caso do Oscar e que pintou esse quadro em aquarela mas também com Antônio Berne que é um artista moralista bastante político e que desenvolve na Argentina um trabalho que vai enfim se identificar com o moralismo mexicano com aquela proposta de arte mural para o ambiente social a arte com o testemunho político dos acontecimentos uma arte operária então na volta a Buenos Aires o Ferrari junto com o Fernando Birri e o Oski eles vão fazer um filme a partir de um trabalho do Oski que vai ser realizado na Casa do Leão em Castelar onde ele morava que era um subúrbio de Buenos Aires e é bom também lembrar que ele fazia questão de dizer que não era uma animação esse filme apesar de que o Oski ele era um desenhista de humor um chargista ele tinha um trabalho voltado um trabalho voltado para crítica social através do humor então ele vai desenhar pintar essa aquarela primeira fundação de Buenos Aires e eu queria ler assim para vocês um trecho aqui que o que o Leão vai falar um pouco desse filme é um filme todo feito sobre um quadro então somente um quadro não é um desenho animado a câmera o percorre aproxima distancia-se vai e volta era preciso construir um aparelho para fazer um movimento vertical e horizontal e as combinações entre os dois não montei um esquema e falei com alguns amigos engenheiros que tinham uma fábrica de transportadores elétricos eles fizeram um aparelho muito simples que demos o nome de pantógrafo cartesiano era preciso três a quatro pessoas para movimentá-lo um pegava na manilha outro no foco e tudo isso ocupava a sala inteira da minha casa de castelar enquanto o Oscar estava em um quarto terminando o desenho em 59 fomos para o festival de Cannes o filme recebeu três prêmios na Argentina e foi o que essa aventura durou depois comecei a fazer outras coisas então é um interessante porque ele filmou a partir desse aparelho o pantógrafo cartesiano que faz movimentos lentos verticais e horizontais e eu acho que nesse sentido é algo que pode se relacionar sim com o prenúncio de um trabalho como esse que faz o nosso olho enfim navegar pelas estruturas do desenho e nesse navegar a gente vai perceber que além do aspecto geral temático da cidade da rua enfim urbano nessas pequenas figuras que são compostas pelo Ferrari principalmente através da letra 7 que é enfim uma letra adesiva fabricada naquela época em Londres para as plantas arquitetônicas então todos esses adesivos às vezes ele usa carimbos também ele vai compor pequenas historietas em cada um desses espaços algumas historietas inclusive são beiram um absurdo por exemplo o o sociólogo escritor amigo dele o Nestor Garcia Canclini ele comenta que em alguns momentos é tão absurdo porque ele parece que vê assim 26 executivos parados em volta de uma cama dentro de um espaço assim então nesse sentido misturar mistura o público com o privado o ambiente de trabalho de serviço com o ambiente privado da casa bom esse trabalho eu acho interessante um trabalho que é exceção dentro dessa série Xerox porque na realidade é um trabalho em que a gente encontra um pouco o ambiente tomado pelo mato ou seja essa menina vive num bosque mas é um trabalho que traz eu acho alguma interpretação sobre a realidade de fato da cidade e é para mim um trabalho ainda mais atraente eu acho pela ambiguidade que ele pode oferecer quando nos faz reavaliar mesmo involuntariamente a influência de Ferrari a influência que Jorge Luiz Borges exerceu sobre Ferrari principalmente com o livro Aleph o conto A Intrusa faz um pouco lembrar a influência portanto da literatura latino-americana e também no caráter ambíguo aquela figura histórica da especulação imobiliária que é amplamente sustentada pelos poderes políticos pois trata-se talvez também de um ambiente sujeito a uma invasão algumas heliografias mas o que de fato aconteceu com a modernidade e com a cidade moderna entraram em crise como fenômeno no ambiente sistematizado incontestavelmente opressivo e repressivo que reduz cada vez mais o valor da vida social do indivíduo como podemos verificar na série homens então aqui nós temos ainda a presença do projeto das plantas já nesse sentido com a presença com a constante presença humana um ambiente projetado e ao mesmo tempo super populado super habitado e transitado por figuras aqui também alguns ambientes com maior densidade humana aqui vamos dizer parece nós temos várias pessoas em uma cama um pouco isso essa realidade que o Cancline aponta aqui a série homens então o indivíduo não é mais que um inseto pois a realidade concreta da economia do consumo e os grandes antagonistas políticos que dela derivam não é mais dada em escala humana isto é na medida em que pode ser concebida pensada compreendida pelo homem mas na medida em que não pode não deve ser pensada e sim apenas dominada ou sofrida na dimensão portanto do infinitamente grande do infinitamente pequeno do superior e do inferior portanto nesse sentido é compreensível a crise das ideologias e a crise das vanguardas artísticas históricas quando descarregada sobre o universo da cultura existem sim causas do profundo desequilíbrio que tornam não de todo adequado o ambiente contemporâneo que no plano ético faz o projeto algo improvável pois ele acaba sempre se transformando no modo como o gênero humano provê de maneira instintiva a satisfação de suas exigências ou seja adapta ou reforma o ambiente a seu próprio tipo de existência mas o critério fundamental para o urbanismo não é o ambiente é o espaço ideológico dotado de funcionalidade com todas as aporias fundamentais dessa concepção utópica de cidade então aqui a gente também vê o Ferrari em alguns momentos falando que ele se interessa pelo formigueiro eu acho que também serve como metáfora então essas figuras de homens em deslocamento eram conseguidas através da letra 7 para adesivar nas plantas arquitetônicas aqui ele já coloca uma grade e enfim o ambiente cercado que as escadas aqui um ambiente sem a presença humana onde a gente vê um espaço de descanso seriam sofás então o descanso não faz parte do mundo do trabalho e depois a série labirinto quer dizer o labirinto 4 ele tem uma série de labirintos mas é dentro dessa série de fotocópias da Xerox interessante porque já ele coloca a letra a série Xadrez ela também está dentro das edições licopódio e também ele tem uma outra experiência em edição aqui em São Paulo que se chama edições Exu e nessa série também se acrescenta uma outra banheiros que colocam uma certa necessidade do jogo no ambiente mas ao mesmo tempo a desigualdade do jogo aqui a Aracia Amaral ela enfim acha que nesse sentido ele faz menção à vanguarda futurista porque as letras dentro dos trabalhos do futurismo eram muito presentes para invocar o som então aqui a gente vê também um trabalho que faz menção a um ambiente privado adultério tem enfim algumas linhas mais curvas também como espaço de jogo os tabuleiros de dama jogo de damas licopódio é interessante porque são homens me parecem repetidos infinitamente atrás das suas mesas de trabalho é interessante porque licopódio também que é o nome dessas edições do Leão tem um duplo sentido por um lado uma substância parece utilizada pela máquina da Xerox assim coloca a Aracia Amaral que entrevistou o artista mas a gente sabe também que licopódio é uma planta curativa e uma planta utilizada para tratamento de hemorroidas então é um pouco enfim sugestivo que existia algum problema físico de quem está dentro desse ambiente outro enfim são vários aqui no MASP tem esse aqui o 9 o 13 já a série banheiros também tem letras e flechas apontando sentidos como se fosse rotas dentro dos elementos cardiais deslocamento essa que faz menção a banheira também faz menção a madeira eu acho interessante parecem latrinas colocadas em volta desse círculo de madeira o leão por vezes ele também faz questão de associar a madeira com o tronco usado para queimar os hereges durante a aquisição então ele também acha que é talvez alguma coisa insuportável aqui da série banheira também a gente vê que são banheiras mas ao mesmo tempo ausência total da figura humana ausência talvez da possibilidade de descanso de relaxamento aqui também da série banheiro uma única latrina para muitos homens no trabalho bom enfim ele tem uma residência de 15 anos aqui na capital seu trabalho aqui se torna mais livre e ele vai experimentar meios gráficos e também vai experimentar o trabalho com um sistema de informação e vai ver nisso a elasticidade a possibilidade de flexão do sistema linguístico e a capacidade de reagir ativamente ao ambiente de dar-lhe o caminho para não assimilar a loucura da urbe partindo justamente da ideia de que os signos que designam as coisas tem sua capacidade de fonema em seu som e não em seu significado tradicional na capacidade de lidar com as variações e as coisas designadas que as coisas designadas não tem ele ampliou sua linguagem ao se relacionar com os artistas experimentais ao afirmar o interesse em trabalhar com as possibilidades da arte tecnológica dada pela reprodutibilidade técnica das fotocopiadoras também fez experiências em arte postal e é interessante porque essas essas plantas essas heliografuras ele reproduzia dobrava colocava num envelope enviava muitas vezes para Buenos Aires para Roma para a Espanha enfim ele utilizou a arte postal para poder enviar também essas imagens que ele fazia em Helio Gravura e ele também fez um trabalho com microfichas então participou junto com outros artistas artistas de São Paulo nesse interesse em trabalhar com microfichas que enfim são fotografias em película que podem ser vistas através de um aparelho são muitos utilizadas essas microfichas porque microfilmam as bibliotecas sempre microfilmaram muito os acervos então você vai consultar você tem um aparelho para ler os jornais principalmente através de microfichas ele também se interessou pela arte por telefone pelo videotexto no caso a arte pelo telefone dentro do acervo do artista a gente pode encontrar essa referência aos artistas que ele trabalhava então a Aracia Amaral eu acho muito interessante que ela coloca que o Leon se integrou totalmente em São Paulo porque ele a partir do final de 1978 ele vai frequentar o centro de estudos do Aster que é uma sede de cursos em fase de implementação e aí ele vai travar uma amizade muito próxima do Julio Plaza do Walter Zanini do Donato Ferrari e esse estúdio ele ficava no Pacaembu na rua Cardoso de Almeida ali ele se iniciou segundo o depoimento da Regina Silveira em Lito Gravura com o enfim com a participação dela do Julio Plaza e do Paulo Guedes que era o técnico e supervisor dentro desse estúdio e foi ali no Aster que ele começa a fazer as fotocópias enobrecidas em papel fabriano essa série o Julio Plaza também chamava das fotocópias ele chamava de Gerox uma síntese do G de gravura com a empresa Xerox que faz as copiadoras então também nas microfichas em 82 ele vai passar a usar ele vai se tornar bastante amigo do Rafael França que era do grupo 3 nós 3 junto com o de Nilson Júnior e com o Mário Ramiro o Mário Ramiro inclusive participa desse arte pelo telefone o Mário Ramiro professor da Escola de Comunicações e Artes da USP trabalha com tecnologia com fotografia e ele também vai ter uma amizade grande com Alex Fleming que trabalha fotografia com Bené Fonteles que também é fotógrafo e é um artista vamos dizer caminhante artista errante que faz fotografias por todo o Brasil o de Nilson que trabalha o próprio corpo nas máquinas fotocopiadoras então ele tira cópias Xerox do próprio tirava do próprio corpo porque ele subia na máquina deitava na máquina e fazia cópia da sua pele e também na área do cinema ele vai conhecer o Jean-Claude Berrandet e o Hector Babenco que vivem em São Paulo na história da arte a gente destaca o Walter Zanini mesmo porque a Bienal curada pelo Zanini de 1983 que teve a presença do grupo Fluxos foi bastante importante para a produção de todos os artistas no Brasil ela teve enfim um papel de destaque em relação ao experimentalismo a performance a presença da performance evidentemente nas artes plásticas no Brasil outros historiadores que ele se também se relaciona bem é a Ana Maria Beluso a Aracia Maral a Leonor Amarante e ele tem também um amigo que é o professor Boris Schneiderman um professor de literatura russa da Universidade de São Paulo bom ele vai estabelecer também um contato muito interessante com o escultor Cervalo Esmeraldo e Dodora Guimarães em Fortaleza que vão convidar ele para uma primeira exposição de esculturas efêmeras que aconteceu lá no Nordeste em 86 também é interessante destacar a relação com o compositor Regis Bonvitino que escreveu a apresentação do livro Bíblia de Leon Ferrari e também Arnaldo Antunes que tem uma influência o poeta Arnaldo Antunes junto com o compositor Regis Bonvitino da arte concreta paulista também acho importante destacar as facilidades que o professor Frederic Lito da ECA USP ofereceu para trabalhar com o videomaker Rafael França junto com o Leon o Leon Ferrari e acho que é importante destacar que todo esse trabalho em sinais gráficos foi um trabalho muito próprio aqui de São Paulo isso ele não chegou a ter um vamos dizer trabalhar com sinais gráficos eletrônicos não chegou a ter nenhum trabalho assim na Argentina apesar de que a gente vê no processo de criação muita relação do que ele vai fazer com as coisas que ele já fazia na Argentina mas a arte eletrônica não a arte eletrônica foi um trabalho que ele desenvolveu com os artistas aqui que estavam se movendo nessa nessa direção bom então nesse sentido eu também queria destacar que que essa arte experimental ela passou mais por meios informacionais mesmo que foram enfim chegaram nessa arte aqui em São Paulo nos anos 80 agora aqui eu trouxe essa imagem porque em relação àquela produção que ele já tinha já vinha desenvolvendo na Argentina ele trabalhava muito a linha o desenho então ele quando chegou também a fazer as experimentações com linhas de desenho aqui em São Paulo as próprias enfim esculturas de arame ele vai denominar essas experiências como música não figurativa e a partir daí ele vai fazer performances com barras de aço com enfim varetas de de aço inoxidável e vai produzir uma escultura chamada berimbau então é curioso porque ele vê aqui no Brasil também essa abertura esse sincretismo religioso chama a atenção dele uma coisa que não existia na Argentina propriamente dita a cultura afro presente tanto é que ele coloca o nome das edições dele de Exu e o berimbau que é um instrumento que a gente sabe que é enfim um instrumento musical dessa tradição africana ele dá o nome de uma primeira escultura sonora que na realidade ele vai chamar de música não figurativa e ele fez essa escultura na realidade para uma exposição chamada arte lúdica que ocorreu aqui no MASP onde as pessoas podiam enfim balançar essas estruturas ali a gente viu uma criança então em relação a essa exposição arte lúdica aqui no MASP de 1979 esse trabalho berimbau ou depois o trabalho percantas que ele também vai vai colocar como na exposição arte lúdica percantas que significa meninas em espanhol e ele vai chamar atenção para como existe uma possibilidade sonora nessas estruturas então eu vou citar aqui o artista aquele murmúrio e este ruído me fizeram pensar em utilizar essas peças como instrumentos musicais que dançam sua própria música sobre esta possibilidade e sobre todos os usos da escultura escrevi em setembro de 1979 o Flash Art 1 no entanto a ideia assim permaneceu até que Caíto Marcondes na CIF por iniciativa de Michelle e Bril do grupo Quebranto gravou e ampliou o som de algumas esculturas que em seguida utilizou na música que compôs para a dança Tarot que aquele grupo apresentou recentemente na Pinacoteca ao escutar esses primeiros ruídos enriquecidos pela amplificação comecei a pesquisar e gravar o som de minhas esculturas e a construir uma nova série de esculturas agora pensadas em função musical que se chamam Percantas Palavra do Lufardo em Buenos Aires que significa moça garota menina depois me dei conta de que Harry Bertoia havia feito algo muito parecido em Nova York por isso deixei de fazer esculturas com o princípio do pêndulo invertido mas continuo usando-as como instrumentos musicais então é uma entrevista que ele ele vai dar enfim em 2004 para Aracia Amaral e também ele vai denominar essas realizações como eu chamo atenção música não figurativa porque na realidade eram improvisações guiadas pela experimentação sobre as possibilidades sonoras das percantas para Ferrari o aspecto mais interessante dessas esculturas que fazem música são as vozes obtidas com o arco do violino os sons se modulam e modificam de acordo com a variação da altura do ponto de contato com a pressão a velocidade ou ângulo de toque o resultado faz lembrar às vezes um violoncelo um instrumento de vento uma respiração ou um lamento esse trabalho enfim ele vai apresentar como performance no Sesc aqui em São Paulo em 91 e eu acho bastante importante porque é um trabalho que ele dialoga evidentemente com a música concreta do Gilberto Mendes podemos falar assim que fez muitas experimentações sonoras também dentro daquela linhagem da pesquisa musical realizada por Stokkenhaus e Philip Glass nos Estados Unidos então eu acho que é uma experiência bastante interessante que ele vai acrescentar muito ao trabalho dele e que ele vai levar daqui para Buenos Aires né e em Buenos Aires no Teatro Colo nós temos uma companhia de dança trabalhando enfim no meio em meio às percantas à medida que dançavam produziam também a música que é um trabalho de integração das artes né muito importante em termos de vanguarda eu coloquei esses trabalhos gráficos esses desenhos porque ele nesses desenhos a gente já vê de alguma forma a origem desses trabalhos com varas né de aço com arcos de violino enfim nesse primeiro aqui a gente pode ver que existe sempre uma base e enfim uma oscilação né em relação à base aqui mais evidentemente nós temos já um um projeto né de oscilação das percantas aqui já mais uma triangulação das relações presas dentro dessa base então nós temos mais elementos aqui também dentro desse processo aqui as variações aqui também eu acho importante que ele trabalhou no mesmo sentido com esses adesivos com carimbos de animais né um trabalho que ele dá o nome de zoologia a gente não pode esquecer que o Ferrari vem de uma escola de física né uma escola de ciências naturais então tem a ver com essa atenção formulação e formação e uma escultura pública que eu destaco que ele deixou aqui em São Paulo isso é muito importante porque nessa época se começou um projeto um debate sobre a necessidade de modificar o perfil dos monumentos no espaço físico urbano então é um escultor que põe um trabalho contemporâneo dentro do espaço urbano um trabalho que dialoga que não é para é com as pessoas e o Alceu Amoroso Lima é um pensador católico que foi crítico um dos maiores críticos literários dentro do país enfim essa escultura na realidade ela foi encomendada pelo Fábio Magalhães que também foi diretor desse museu na época da abertura política e o Fábio ele era secretário da cultura de São Paulo e resolveu então convidar o Leão para fazer esse trabalho a ser inaugurado dia 10 de dezembro de 83 que é uma data dos direitos humanos comemorativa aos direitos humanos então aqui nós temos as crianças em meio a essas barras e eu acho a importância aí de que de que tem essa participação uma arte com as pessoas e também ele fez outras experiências em objetos tridimensionais tridimensionalidades sempre foi um interesse também do Leão Ferrari e aqui no MASP nós temos uma garrafa de vidro com arames que na realidade pertence a uma grande série que ele desenvolveu com garrafas e essa série começou a ser produzida na Argentina e se tornou uma permanente no trabalho de artista onde ele faz muitas experimentações ele faz muitas composições uma série de variações de propostas mas nessa como vocês podem perceber a presença da mão no meio desses emaranhados também dialoga com aquelas outras imagens que eu mostrei aqui da série mãos a escritura portanto se tornou uma permanente no trabalho e a escritura como trabalho isso vem desde a escritura deformada de cartão general de quadro escrito e depois a uma escritura que não tem significado algum que não emite som que não tem a palavra que não tem a letra são simplesmente linhas e sobre isso o Ferrari faz questão de dizer que ele começou a fazer esses trabalhos num momento em que ele sentia que não existia modo de falar o que ele estava sentindo a palavra não dava conta de expressar o que ele queria colocar dessa série de fotocópias xerox também os trabalhos com linhas ondulações deformações saturações que também a gente pode perceber as formas mais angulares mais agressivas mais fortes aqui já estava dentro daquela série que eu mostrei dos trabalhos gráficos para as percantas então código de sinais secretos da série xerox nanquim sobre papel então um trabalho muito humildinho do desenho toma toda a folha também ele satura a folha isso eu acho muito interessante porque dessa série já surge um trabalho mais recente de 2004 em vídeo que ele fez com minhocas então ele filmou as minhocas caminhando na folha de papel andando na folha de papel porque ele sentia que tinha a ver com essa linguagem viva da linha da linha ondulante da linha que caminha que ele queria mostrar então um vídeo bastante experimental bastante inovador bom o Ferrari para abordar agora no final da palestra os trabalhos gráficos que são o trabalho de fotomontagem a releitura da bíblia e os parereges que são em fotocópias eu enfim sou obrigada aqui a mencionar o início do interesse dele pelo tema religioso e esse início do interesse dele pela crítica que ele faz à igreja católica é ou como diz o Luiz Felipe o Luiz Noé que ele faz ele é um pensador e faz uma uma teologia né crítica à igreja católica que pode ser também considerada uma verdadeira teologia da libertação quando ele questiona alguns as questões morais né da igreja e então eu eu tenho que mencionar que ele se engajou muito no nas manifestações nas exposições de homenagem aos vietnamitas né durante a guerra do Vietnã e ele vai fazer um trabalho bastante polêmico em 65 né que se chama civilização ocidental e cristã esse trabalho foi para uma exposição num instituto Torquato de Tela em Buenos Aires que era um instituto totalmente voltado para experimentações artísticas e que depois vai ser fechado em 68 até a Roleta Gonzales no catálogo da exposição ela chama atenção né para esse aspecto da guerra suja que as instituições são de cultura são fechadas principalmente aquelas de vanguarda e que os artistas vão passar por um período de alijamento né ou abstinência como eles diziam então é um dos motivos para o Leon ter resolvido sair de Buenos Aires e se exilar aqui em São Paulo e nesse trabalho nessa exposição ele fez uma escultura de um Cristo crucificado num avião de guerra e esses dois trabalhos essas duas caixas né a primeira civilização ocidental e cristã bombardeia as escolas de Long Dien Kau Xê Ling Pung Maikai Antá Ami Anaoa Anoa e Duque Oh então foram muito criticados esses trabalhos com panfletários muito diretos né muito políticos e ele aí começa a escrever uma série de cartas em respostas para responder essas críticas né e vamos dizer assim começa um trabalho evidentemente de olhar para os jornais o trabalho Inferno de 96 também é um trabalho posterior mas que é exemplar do Ferrari onde ele recorta notícias sobre as guerras né destacando alguns parágrafos mostrando como a realidade ela é um inferno um verdadeiro inferno isso eu também destacaria na exposição Tucumã Ard onde o Ferrari entra como um dos artistas que atuaram para enfim mudar de certa forma conscientizar a população de toda a Argentina sobre a política econômica de Tucumã uma cidade do norte da Argentina que era uma cidade que tinha uma usina uscareira e enfim produzia muito e explorava demais os seus trabalhadores então fazia uma propaganda claro bastante ufanista do seu desenvolvimento em contraposição os trabalhadores estavam cada vez mais necessitados né e aí esses artistas resolvem então fazer um trabalho bastante ligado à realidade e o o Leão Ferrari ele vai evidenciar que a imprensa toda ela faz propaganda dos usineiros né a favor dos usineiros então ele começa a recortar para ressignificar essas notícias né ou seja chamar atenção por outro lado ele vai também antes de vir para o Brasil em 76 colecionar fazer um livro nós outros não sabíamos nós não sabíamos que são sobre os desaparecidos durante a ditadura militar né então esse trabalho que está na Pinacoteca do Estado nós não sabíamos ele sintetiza também os acontecimentos quando começaram os sequestros e a arbitrariedade do Estado na Argentina com as perseguições enfim as desaparições das pessoas os noticiários divulgavam que foi encontrado um corpo à margem da cidade enfim os centros clandestinos de detenção todo mundo sabia onde ficavam porque eram lugares da tortura mas não sabia onde colocava os corpos nesse sentido o Leon Ferrari teve um momento muito amargo na vida quando ele perde um filho que não quis vir para o Brasil com ele e que ficou na Argentina e que foi enfim preso e encaminhado para a escola superior a esma de mecânica da armada que era um centro clandestino de detenção tortura e ele nunca mais recuperou o corpo do seu filho ele perdeu esse filho para a ditadura então ele se empenhou muito em averiguar todos os desaparecidos durante essa guerra a guerra suja nesse sentido eu chamo atenção para a relação dessa temática nos anos 80 em São Paulo onde ele dá sequência ao seu pensamento dialético em suas fotomontagens com as imagens da história da arte os textos bíblicos imagens da imprensa sempre em colaboração com a fotógrafa Patrícia Rousseau que na realidade era casada com o seu filho Pablo e ela enfim depois que o Leon fazia a montagem ela finalizava fotografando então essas fotos a gente pode encontrar na exposição na série releitura da bíblia nessa série da releitura da bíblia me parece que ele reivindica uma estética do acontecimento histórico isso eu acho bastante importante chamar atenção para o acontecimento histórico porque se em algum momento ele pensava também numa estética do acontecimento urbano ele complementa o urbano com o histórico então a partir de apropriações de imagens de terceira geração imagens enfim banalizadas pelas revistas pelas publicações ele vai reivindicar um realismo fotográfico e isso nesse sentido é importante também porque a entrevista a Andréa Giunta que é enfim a grande estudiosa do trabalho do Leon Ferrari na Argentina ele afirma que ele queria esse realismo fotográfico que isso era importante então uma estética do acontecimento histórico um acontecimento diferente um acontecimento interpretável por excelência como são os acontecimentos históricos pois não se prestam a ser recebidos pacificamente como qualquer notícia que não se presta a ser recebida estupidamente assim como é transmitida pelos jornais estações de rádio e televisão dominados pela força do Estado para a qual os homens são simplesmente alvos pré-estabelecidos eu enfim chamo essas imagens de dialéticas conforme o conceito o conceito proposto por Walter Benjamin que participou da crítica à imprensa na escola de Frankfurt o Walter Benjamin ele tem um um texto que se chama Teoria do Conhecimento Histórico no livro das passagens Em que ele fala que a imagem dialética é justamente a que justapõe a realidade histórica aquelas imagens que disseminam o cristianismo através da arte e que contam na história da arte como um mundo sobrenatural duas imagens aparentemente antagônicas que resultam em uma dimensão crítica dos acontecimentos quando nos propõe pensar que a vida em seu cotidiano é mais importante então essa ideia de tese antitese e síntese que está nessa imagem dois mundos aparentemente antagônicos os símbolos cristãos e a imagem histórica da realidade visível e essa resultante crítica que seria uma leitura dentro da proposta de dimensão crítica das interpretações dada por Marcuse Herbert Marcuse que também era da escola de Frankfurt e que era um enfim grande leitor de Walter Benjamin para Ferrari o território urbano não é feito só de aremados ou de plásticos mas é feito de homens não é a dimensão de uma função é a dimensão da existência a cidade portanto deveria significar civilização eu chamo a atenção porque essas duas palavras cidade e civilização elas tem um mesmo radical então aqui anjo apocalíptico onde nós podemos ver essas bombas o cogumelo da bomba atômica cercado por anjos então esse apelo ao sobrenatural junto ao que parece sobrenatural mas é real e também na releitura da bíblia aparece o apelo erótico através de imagens eróticas chinesas com os anjos de Frangélico é importante dizer que essas imagens do apocalipse da série apocalipse elas tem também ao lado uma inscrição bíblica então dá pra ver que o autor né o León nessas imagens ele coloca ele destaca também um texto bíblico que ele não o modifica coloca como como está na bíblia aqui também a contraposição dos anjos de Perugim com o avião caça uma cena de giotto ao fundo né soldado enfim contraposição à arquitetura clássica a ideia de avanço né através do desse foguete espacial também um anjo românico em cima de um caça aqui o anjo sobrevoando o território devastado de guerra a relação com John Hartfield se dá principalmente quando ele faz também uma crítica e associa a igreja e o nazismo né então aqui uma santa ceia com as bandeiras e a insígna na ânsia esses trabalhos eles podem ser entendidos também como parte de uma crítica que vem desde 64 da série manuscritos né chamada árvore inseminadora que é um trabalho de releitura do dilúvio no centro nós temos o pênis do Davi de Miguel Anjo e ao contrário do dilúvio essa releitura que ele faz através da escrita deformada não propõe não não edifica a morte através do dilúvio do dilúvio né ele muda nesse sentido o o significado do do dilúvio para heréges então é uma série com fotocópias aqui a página inicial eu coloco outras imagens que são interessantes porque ele costuma usar a chunga que é uma gravura japonesa produzida se não me engano durante a dinastia Ming para ensinar para uma educação sexual essas imagens elas não não eram vistas não eram não tinham a função de chocar a cultura oriental ela é diferente nesse sentido elas eram educativas toda toda essa produção de imagens inclusive por artistas muito importantes gravuristas exímios artistas elas são muito bonitas essas imagens da chunga e nesse sentido há um paradoxo hoje em relação a essa produção no Japão porque desde o século 20 com a entrada da igreja católica no Japão essas imagens passam a ser proibidas então elas perdem uma função histórica essas imagens elas só são exibidas em algumas exposições teve uma exposição lindíssima de chunga pouco tempo em nova york e a gente tem contato com essas imagens muito raramente e são imagens artísticas de uma cidade maravilhosa então isso também demonstra que o artista conhecia muito a história da gravura da pintura e era um erudito nesse sentido ao usar imagens da história da arte porque ele via essas imagens realmente como arte o que elas são então ele vai usar também a gravura do Jirer do Martírio junto ele vai também usar imagens do Kama Sutra o Kama Sutra já está presente também naquela série de linhas junto aos estudos da Perkanta tem uma série de trabalhos em linhas que são mais triangulares que chamam que tem o título de Kama Sutra aqui também uma Santa Ceia alguns elementos outros aqui a expulsão do Paraíso não está dando para ver bem eu acho essa imagem mas vocês vão perceber que na exposição dentro da série Para Herégias também ele se apropria dos desenhos do Picasso então a gente tem apropriação também da arte do século XX da arte moderna a gente pode ver aqui por fim a última página quero chamar atenção também para esse sentido de engenharia que é quase infantil as crianças desmancham os seus brinquedos para ver como eles funcionam ele mostra esse caça assim muito perfeitamente toda a estrutura racionalista do desenho da parte interna e o anjo guerreiro como piloto da nave aqui um trabalho que eu acho que tem muito humor a foto do Elvis cura o meu câncer então esse apelo ao sobrenatural também uma releitura de Samuel onde ele coloca o corpo feminino e acho que para terminar a minha fala é importante que fazer uma relação as primeiras esculturas dele em argila em cerâmica branca ele faz figuras femininas e são como aquelas figuras em madeira são figuras que tem um apelo tem uma sensualidade muito grande um dos temas mais trabalhados inclusive não tenho aqui mas nas esculturas em arame são as figuras do homem e da mulher e principalmente o interesse pelo corpo feminino pelas formas femininas pelas formas arredondadas ondulantes isso ele vai levar para o fim do trabalho aqui eu tenho um outro trabalho bastante recente sobre a tortura em Abu Gabri então um artista totalmente que se manifesta contra a tortura permanentemente e os trabalhos em que ele retoma a escrita agora em braile por cima da imagem fotográfica do corpo feminino em poemas por exemplo como do André Breton União Livre essa série portanto chamada União Livre é uma série poética dedicada à imagem do corpo feminino uma série de 2004 que é a capa do livro de exposição do Leão Ferrari aqui na Pinacoteca do Estado editado pela Cossack Naif com a organização da André Junta onde a gente pode tocar essa imagem e ler em braile esse poema uma observação ele era um leitor de André Breton pode pensar André Breton vanguarda surrealista poeta da vanguarda surrealista era absolutamente contra a família contra as instituições como Estado como igreja como a família o Leão o Leão não é apesar de ser um artista radical no sentido de se manifestar contra a violência aos corpos contra os estados totalitários ele é um artista que sempre foi cercado pela sua família ele deixou uma família aqui em São Paulo ele tem netas que moram aqui na cidade seu filho Pablo que mora aqui na cidade então nesse sentido eu digo a diferença entre as vanguardas históricas e as neovanguardas ele não não era tão radical no sentido de romper com todas as instituições sim ele questionava o Estado e questionava criticava fortemente a igreja católica por não modificar os seus trabalhos os seus preceitos morais quando a exposição dele foi proibida as pessoas invadiram a exposição dele em Buenos Aires a retrospectiva na Recolheta no centro cultural Recolheta e danificaram as obras nessa exposição ele ele conseguiu depois reabri-la nessa exposição o atual papa na época cardeal em Buenos Aires escreveu na imprensa dizendo que não visitassem a exposição mas foi uma contra propaganda porque no fim tinha uma fila imensa no outro dia para ver para reabrir e ver a exposição toda a cidade apoiou a reabertura da exposição e aqui a Pinacoteca do Estado acolheu a exposição sem nenhum problema e quanto a isso o Leon falava que ele enfim gostaria que não houvesse um inferno então ele vai reivindicar a absolvição do inferno essa absolvição do inferno esteve presente na Bienal de São Paulo através do grupo do coletivo etc junto às obras do Leon e foi bastante polêmico bom termino aqui né 20 para uma eu acho que a gente pode abrir para o debate agora se vocês tiverem alguma questão a Thais vai ficar com o microfone pode passar não é um comentário uma pergunta não sei se se ela é cabível no documentário que ele fez a partir da do quadro de Buenos Aires como é que foi essa transposição de um suporte pictórico para o suporte cinematográfico até quanto tempo ficou esse filme e qual é a possibilidade de leitura que o cinema deu e que o quadro que a fotografia não dava bom é como eu coloquei ali naquela referência do texto dele sobre o trabalho né ele foi premiado recebeu três prêmios na Argentina ele foi levado para Cane junto com o Stephen Cane o Leon e o Fernando Birri estiveram lá foi um filme que foi bastante enfim visto na Argentina né um filme de referência eu acho também interessante que nesse processo ele faz questão de dizer que não é uma animação né apesar de que o desenho do Oscar é um desenho caricatural mas é uma navegação da câmera sobre os detalhes do quadro é quase um olho sonda que vai se movimentando e basicamente conduzindo a uma historieta né via o quadro via pintura esse filme está disponível em algum lugar como? o filme está disponível em algum lugar ele é possível de ser visto? eu tenho uma certeza para te dizer com certeza eu não sei porque eu não não vi o filme e não pesquisei ele em Buenos Aires mas eu acredito que talvez o o de tela tenha esse filme porque eles têm um acervo de cinema de artista tá então eu acho que no de tela possivelmente se encontra esse filme agora eu acho muito curioso porque o ano passado nós tivemos uma exposição no Paço das Artes na USP com curadoria do Moacir dos Anjos que tinha um trabalho do Faroque que era a filmagem em cima também de um quadro né contando se não me engano um quadro boliviano também sobre a fundação de La Paz né contando a história da fundação de La Paz se não me engano então me chama muita atenção porque isso já tinha sido feito lá atrás pelo Leon e pelo Fernando Birri né e esse trabalho do Faroque é bastante recente é o vídeo que estava na exposição lá no Paço ok obrigado imagina queria primeiro agradecer e parabenizar a palestra a você Virginia é o museu pela palestra tão rica de referências né e por traçar esse panorama tão rico da trajetória do artista eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais você já falou bastante disso sobre a a presença da escrita né a relação da escrita na obra do Leon Ferrade mas se você podia falar um pouquinho mais e se de falar da relação do trabalho da escrita com o período dele aqui em São Paulo se tem uma relação se é uma coisa que se estende por toda a trajetória do trabalho dele ou se em São Paulo tem um um diferencial obrigado o trabalho dele com a escrita ele não é de São Paulo ele iniciou em Buenos Aires já porque o livro Palavras Alheias né que é a peça de teatro ele escreveu quando ele foi proibido de expor a civilização ocidental cristã no Ditela aquele avião com Cristo né crucificado no avião essa obra foi retirada e depois com o fechamento das instituições em 68 com esse período de abstinência ele se viu obrigado ele viu enfim que ele tinha mais que ele estava mais era respondendo as críticas ao trabalho dele então ele passa para a escrita né e ele também já tinha um trabalho conjunto em colaboração com Albert enfim ele estava atento às outras formas de arte ao inverso mais poético mesmo da linguagem acho que o diferencial no trabalho dele aqui em São Paulo é justamente a dimensão que ganhou por exemplo essa música não figurativa que já estava em projeto a dimensão que ganhou o trabalho de arte eletrônica que esse evidentemente ele não tinha começado lá então em relação à escrita eu acho que é uma constante ele escrevia muitas cartas trocava muitas cartas por exemplo com o Rúlio Cortaça tem uma correspondência uma história de correspondências também ele tinha um caderno os blocos que serviam de anotações diárias que serviam de diário onde ele comentava por exemplo todo o processo de trabalho as exposições que ele ia enfim ele fazia um diário da recorrência do diálogo dele com os trabalhos dos amigos também então a escrita para mim sempre foi uma permanente no trabalho do Leon Ferrari eu só acho que aqui ele extravasa a questão da incomunicabilidade da escrita quando ele já não faz nada relacionado a texto quando ele abstrai totalmente o signo escrito não sei se eu te respondi existe uma publicação sobre as correspondências com o Cortázar olha tem algumas cartas duas cartas publicadas no livro Leon Ferrari da retrospectiva dele de 2004 esse livro que eu mencionei organizado pela Andréa Junta que é a grande pesquisadora da obra do artista então ela localiza ali duas cartas do Cortázar para o Leon mas as cartas do Leon para o Cortázar não estão no livro nesse livro mas com certeza esse material ele existe no arquivo da família a família mantém o trabalho também mantém um acervo e enfim documentos do artista vamos então para a última questão e aí a gente encerra Virgínia queria te parabenizar por uma uma apresentação muito clara né do artista e fico muito impressionada por por essa relação que você estabelece com as pinturas Xunga do Japão e também a relação entre o verbo e a imagem como foi colocada ali que também é uma tradição da arte japonesa de ter a a a junção a sobreposição da imagem da escrita já que a escrita a caligrafia para os japoneses é tão importante quanto a escrita aí eu vejo aqui o braile né que também é uma escrita na verdade junto com a imagem eu queria te perguntar se ele fornece o o o a explicação ou a tradução do braile para a a língua enfim para o português espanhol etc é uma curiosidade só então mitico eu acho que se não me engano nós temos um poema ou dois do do pretom né que ele coloca em braile sobre essas imagens fotográficas e como legenda de alguns trabalhos né mas não todos por exemplo ele não usa o braile só em cima desses corpos femininos ele tem uma escrita em braile em cima de um retrato do Hitler né essa escrita eu não consegui não tive enfim procurei mas não não encontrei o que ele escreve sobre em cima dessa imagem do Hitler né mas eu sei que tem pelo menos duas poesias do pretom disponíveis assim no livro é um Ferrari esse livro da coletânea tá obrigada Regina outra vez eu vi que teve um monte de tem umas mãos levantando pelo auditório todo acho que foi um panorama muito rico suscita muitas questões como a gente precisa encerrar se vocês quiserem escrever as questões no verso dessa cédula que a gente entregou eu posso encaminhar para a professora depois porque senão a gente não vai ter como terminar agradeço o envolvimento o interesse de vocês no final de semana muito obrigada professora obrigada obrigada para a professora que a professora que a professora que a professora